Vamos lá, pré-1! Tudo bem? Bom dia! Solta na estolana faz um dia Acorda o guiz e rir a vaquinha Vou dançar! É dia! Levanta! E o cabalinho? O cabalinho já pulou da cama E o pitinho? O pitinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha Alemanha Fechar de mão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora De que? De brincar Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Tudo bem com vocês? Pré-1! A tia Beluma hoje veio com uma olhinha muito legal Que é sobre o dia! Que é sobre o dia! Olha o sol! Que dia quando amanhece que sai aquele sol! Tem dias que amanhece nublado também, né? Mas hoje a tia vai falar sobre dia e noite Muito bem! Agora a tia vai mostrar uma imagem aí Eu vou aparecer nessa imagem E eu quero saber de vocês Se eu vou estar de dia ou de noite nessa imagem Preste atenção aí! Pré-1, aonde a tia vai estar? Tá de dia ou tá de noite? Ah, que sol! Muito bem, Pré-1! Qual foi? Foi de dia? Ou foi a noite? Foi de dia, né? Bem iluminado! Agora vamos falar um pouquinho sobre o outro assunto Que tal estrelas, lua? Do que a tia tá falando? Noite! Naquela cena, a tia estava de dia Agora a gente vai falar da noite E a noite, como é que é? É claro? É quente como de manhã? Não! A noite fica escuro, né? As estrelas aparecem Você consegue ver estrela de dia? Não! De dia você só vê nuvens e o sol, né? Ou quando tá nublado a gente nem vê a cor do céu Certo? E a noite? A noite a gente consegue ver as estrelas A lua Não é bonito olhar pro céu à noite? É muito legal, né? Então, hoje a tia vai falar pra vocês É o seguinte Vou aparecer agora nessa outra imagem aí E vocês falam Você está de noite, tia Nesse lugar Você está de dia, tia Fala pra tia Vou lá, hein? E agora? Tá de dia ou tá de noite? Nessa escuridão Muito bem, pré 1 Eu sei que você acertou A tia estava de noite E agora a tia vai pedir a vocês Que peguem o livro de vocês, tá? Porque a gente vai ler sobre a proposta desse livro E junto com o livro você vai pegar duas folhinhas, tá? Duas folhinhas e lápis e borracha E a tia vai falar o que vocês vão fazer nessa tarefinha agora, tá bom? Vamos lá Vai abrir o livro na página 71 7 e o 1 71 E a tia vai ler junto com vocês Vamos lá Na página 71, tá assim É noite O sol já se foi O que você gosta de fazer antes de dormir? Recorte figuras que representem sua preferência E cole no espaço abaixo Esse espaço abaixo vai ser a folhinha Uma das folhinhas que a tia pediu pra você pegar Você vai procurar em revistas, jornais, tá? O que você gosta de fazer à noite? O que tem pra fazer à noite? O que você mais gosta? Você gosta de dormir? Você gosta de sair? Você gosta de ver o céu, a lua? Você gosta de passear? O que você gosta de fazer? Procure aí a figurinha E cola nessa folhinha aí pra tia, tá? E escreve lá Se você não conseguir escrever sozinho Pede ajuda do papai e da mamãe, tá? Noite Igual tá escrito aqui, ó Noite Aí vamos virar a folha Página 72 O sete e o dois Dia rima com magia Com alegria e folia Olha a rima Seu dia é assim? Cheio de alegria, folia É assim? Cheio de magia O que você mais gosta de fazer durante o dia? Hein? O que você gosta de fazer durante o dia? Nessa outra folhinha Você vai desenhar o que você mais gosta de fazer durante o dia Ah, eu gosto de brincar Eu gosto de tomar banho de piscina Eu gosto de tomar café da manhã Eu gosto de fazer... Tudo que você mais gosta Você vai desenhar aí, tá bom? Depois que você realizar o desenho e a pesquisazinha do que você gosta de fazer à noite Você vai tirar uma foto e vai enviar para a tia, tá? Manda lá no nosso grupo do WhatsApp Posta no Instagram da escola Onde você achar melhor Mas eu quero ver o que vocês mais gostam, tá bom? Então, na sexta-feira A tia vai postar lá no nosso vídeo Na videoaula de sexta-feira As fotos das atividades de vocês Olha que legal Vocês vão ver a atividade de todo mundo O que cada amiguinho gosta de fazer de dia e de noite Tá bom? Grande beijo pra um Tchau, tchau!